Música 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 Ele está enviando o som para a sua alma Esse é o índio É Mãe, Deus Mãe, Mãe, Mãe Ele está enviando o som para a sua alma E tem a alma Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Está doendo mais Vai querer parar Aleluia Não deixa a esperança Tem o seu poder Você precisa Bêêêêê Acesse o nosso site www.mesmerism.com